Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. E aí, já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Já? Que bom. É assim que eu tenho que fazer. Agradecer a Deus pelo sítio e fato de estar vivo. Quantas pessoas queriam estar no teu lugar e infelizmente não estão, não é verdade? É isso mesmo. Então, agradecer a Deus todos os dias pelo sítio e fato de estar vivo. Não é? Hoje, essa mensagem, ela vai pra você. Isso mesmo. Pra você que tem medo de fazer diferente. Você que tem medo de fazer coisas novas. Tem medo de... Não tenha medo não. Faça o que for preciso. Saia da sua zona de conforto. Não tenha medo de fazer novas coisas. Não tenha medo de fazer uma faculdade nova. Não tenha medo de trocar de emprego. Não tenha medo. Saia da sua zona de conforto. Não tenha medo de trocar de cidade. Não tenha medo. Se a sua vida está parada, se mexa. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Só não culpe os outros. Faça por você. Não tenha medo de fazer outras coisas. Não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo de... Se a sua vida está parada, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. O medo, gente, eles nos paralisam. O medo desse agente parado falar que o senhor não vai conseguir. O medo, às vezes, faz a gente... bloqueia toda a nossa capacidade de ir além. Não faça isso. Você sabe o que eu estou falando. Tenha novos projetos. Não tenha medo de errar. É errando que a gente se aprende. Não tenha medo de cair. Se você cair, levanta mais forte. Mas vai. Se der medo, vai com medo mesmo. Mas vai. A oportunidade é a gente que faz. Não é os outros. É a gente que faz. Então, se der medo, vai com medo mesmo. Se der medo, vai com medo mesmo. Mas vai. Tenta fazer coisas diferentes. Ah, mas eu não consigo ficar... Porque... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Ficar parado não vai resolver nada, não. Te garanto. Só vai ficar parado não vai te resolver nada, não. Então, saia da sua zona de conforto. Tira outro... Tira coisas boas pra você. Que eu tenho certeza absoluta que no momento que você sair da sua zona de conforto e ir buscar o teu futuro, as coisas vão melhorar pra você. É isso mesmo que eu tô falando pra vocês. Saia dessa zona de conforto. Mas o que é zona de conforto? Saia desse comodismo, levanta e vai. Se der medo, vai com medo mesmo. Mas tenta. Tenta. Caiu uma vez? Levanta e vai. Caiu uma, duas, três, quatro, cinco. Não importa. Mas vai. Faça isso. Que sua vida vai, ó... Mudar. Eu tenho certeza disso. Ok? Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreva no canal, principalmente se inscreva no canal aqui, ó, embaixo. Ativa os sininhos na educação, curta, comente, compartilhe com seus amigos, e isso aí vai ajudar muito o nosso canal. Ok? Lembre-se, você é uma pessoa incrível. Nunca se esqueça disso. Você é uma pessoa maravilhosa. Você pode tudo. Só depende do quê? De você. É uma onda exclusiva de você. Então, não deixe te abalar. Ok? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E lembre-se, você pode tudo. Só depende de vocês. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo.